Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Tranquilo? Tudo belezinha? Pessoal, no vídeo dessa semana eu vou voltar aos anos 80, né, novamente, para apresentar aqui para vocês a minha edição em DVD do filme Dirty Dancing, Ritmo Quente. E se você é novo aqui no canal, se inscreva aí para dar uma força aqui para o Cinefilia, compartilhe o vídeo, curta e deixe aí seu comentário a respeito deste filme, beleza? Pessoal, Dirty Dancing é um filme que passou muitas vezes na TV, né? Eu acho que já todo mundo aí deve ter ouvido falar deste filme aqui, passou bastante na Sessão da Tarde, né? Eu já assisti várias vezes e eu tenho ele aqui nesta edição em DVD, uma edição distribuída aqui pela Espectra Nova, né? Eu já vou comentar um pouco mais sobre essas distribuições, tá bom? Então vamos lá, Dirty Dancing, ele é um filme de 1987, ele chegou aqui no Brasil no dia 28 de janeiro de 1988, ele está com nota 6.9, ele teve um orçamento de 6 milhões e arrecadou aproximadamente 170 milhões. Ele teve 18 indicações a prêmios, ganhou 12, incluindo um Oscar de melhor canção original, né? Claro, para a música tema aqui do filme, né? The Time of My Life, essa música é show de bola, né galera? Eu adoro essa música, essa música é muito legal. Pessoal, naquela cena que Johnny e Baby estão dançando e ela continua rindo enquanto ele passa o braço por ela, a cena não faz parte do roteiro, né? Não faz parte. Ela estava realmente rindo. A performance era genuína, assim como a irritação do Patrick, né? O diretor, ele gostou dessa reação dela, dessa reação autêntica e decidiu deixar então no corte final. Ela caindo nesta cena também não foi planejada, assim como em outras cenas. Então algumas reações e performances são reais que o diretor decidiu deixar aqui no corte final do filme. O Patrick Swayze e a Jennifer Grey já atuaram junto antes, né? Os dois atuaram no filme Amanhecer Violento, de 1984. Porém, a Grey não gostava muito dele e ele teve que conversar com ela e convencê-la a estrelar este filme aqui. Porém, durante as filmagens, eles começaram a se desentender assim novamente. É pessoal, olhando o filme, né? A gente não percebe isso, né? Parecia que eles se davam super bem e era tudo flores. O diretor teve que chamar eles, conversar, mostrar os testes, né? Os testes lá que os dois fizeram e pedir pra eles, ó. Vocês têm que retornar ao mesmo envolvimento, né? Se entrosar novamente, igual vocês fizeram no teste. Aí a coisa voltou ao normal, mas tava meio que desandando assim esses dois aqui. Ofereceram aproximadamente 6 milhões de dólares pro Patrick reprisar seu papel em uma futura sequência. Porém, ele não é muito fã de sequências e recusou. A canção She's Like The Wind foi co-escrita pro Patrick junto com o Stacy Whitley e foi cantada por Patrick Swayze. Cintia Rhodes era tão bonita que na cena em que ela estava sofrendo de dor, não parecia convincente. O que eles fizeram? Então o pessoal teve que fazer uma maquiagem nela pra ajudar a convencer o público de que ela realmente estava sentindo dor, né? Estava sofrendo. A trilha sonora de Dieter Jennings passou 18 semanas no número 1 na tabela de vendas de álbuns da Billboard 200 e ganhou platina 11 vezes, vendendo mais de 32 milhões de cópias em todo o mundo. E realmente fez muito, muito sucesso esse filme aqui na época. O resort de Pembroke, na Virgínia, onde muitas das cenas do Kellerman foram filmadas, hospeda 3 finais de semana por ano com o tema de Dirt Dancing. Jantares, uma exibição do filme e alias aulas de dança em grupo, entre outras atividades, são realizadas lá no resort pelo menos 3 finais de semana por ano. O Patrick e o Jerry Obark, eles morreram de câncer, pessoal. O Orbach, ele morreu de câncer de próstata em 28 de dezembro de 2004, aos 69 anos de idade. E o seu ex morreu de câncer pancreático em 14 de setembro de 2009, aos 57 anos. Então olha só que coincidências, né? Os dois morreram de câncer e os dois estavam aqui neste filme. A Jennifer Grey estava prestes a embarcar em uma turnê de divulgação para promover este filme, quando ela e o namorado, o Matthew Broderick, estiveram envolvidos em um acidente de carro na Irlanda, na qual uma mãe e sua filha morreram, em agosto de 1987. No corte original do filme, a Jennifer estava nua na cena de amor Cry to Me. Aliás, é uma cena bem comentada. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que tem bastante comentário a respeito dessa cena. É uma cena bem famosa no filme, né? Mostra eles lá na cama, insinuando que fizeram sexo, mas nunca é mostrado nada. Nas exibições de testes, o público não gostou das cenas de nudez, e então foram removidas e destruídas. Você não encontra essas cenas em nenhum lugar, em nenhuma edição, nem em cenas deletadas, em nenhum lugar existe essas cenas aí com ela nua nessa cena do filme. E olha só que coisa. Na primeira vez que o Bill Medley assistiu ao filme, ele chamou de porno pobre. Quando os produtores Aaron Russo assistiu ao corte inicial, No final da exibição, ele disse Queime o negativo e colete o seguro. Eles acharam que o filme seria um fracasso total. Então fizeram uma remontagem, excluíram algumas cenas e pronto. Tá aqui o resultado final. Então teve aí uns probleminhas aí no início. Mas tá aqui a edição final, o filme, o seu corte final, de Dirty Dancing. Aqui temos as indicações de prêmios, né? A melhor canção original, como eu já comentei. Ganhou um globo de ouro também de melhor canção original. Indicação ao Grammy de melhor canção escrita especialmente para o cinema ou televisão. E essa canção, como eu já comentei, é muito legal, pessoal. Show de bola, né? Então tá aqui essa edição, ela é distribuída pela Espectra Nova. Eu não me lembro dessa distribuidora, eu acho que não é muito conhecida. Porém tem uma versão deste filme que é distribuída pela Flash Stars. O que acontece? Eu tinha essa edição, galera. Eu tinha, mas o que aconteceu? O meu aparelho de DVD, ele deu um problema. Ele não ejetava mais a bandeja, né? Com o disco. E justamente com esse disco, né? Deste filme estava dentro. Então eu levei o aparelho para trocar, porque estava na garantia. E eles trocaram o aparelho, mas eu perdi o filme. O filme ficou dentro. Era o filme original que eu tinha, da Flash Stars. E ficou dentro do aparelho e eu perdi. Aí o que aconteceu? Depois de um tempo, um amigo meu tinha também essa edição da Flash Stars. E eu acabei gravando, né? Tirei uma cópia e deixei aqui. Então eu tenho as duas edições aqui distribuídas. Essa aqui pela Espectra Nova, né? Tá aqui a arte do disco. E essa outra aqui que é uma cópia da edição distribuída pela Flash Stars. Por que eu deixei, eu quis manter? Porque essa edição aqui é diferente dessa aqui, né? O menu é diferente. Essa aqui tem um show. Tem um show ao vivo, né? Cantando as músicas do filme. Muito legal. Vou mostrar aqui para vocês depois. Enquanto essa edição aqui, né? Não tem. Então por isso eu decidi deixar as duas edições aqui. Uma pena eu ter perdido a minha edição original aqui da Flash Stars. É uma pena, mas fazer o quê? Ambos, as duas edições aqui, né? Tem áudio em português, áudio em inglês. É a mesma dublagem, tá pessoal? Tudo certinho. Só muda a mesma questão do menu e um pouco ali do conteúdo de material bônus, né? De conteúdo extra. Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui nessas duas edições. Eu vou fazer um comparativo entre as duas edições. A gente também já vê um pouquinho aí dos detalhes do filme. Então vamos lá, pessoal. Este aqui é o disco original, tá? Distribuído lá pela Espectra Nova. Olhem só como é o menu. Reparem bem, né? Que depois eu vou mostrar o outro disco, tá bom? Então temos aqui iniciar o filme, configurações, capítulos e extras. Vamos vir aqui em configurações. Está aqui todas as opções de áudio e legendas. Vou voltar aqui para o menu. Vamos ver o que temos de extras. Então olhem só. Áudio comentários, ritmo quente ou fenômeno. O ritmo da dança com o Patrick Swayze. Situações engraçadas. Provavelmente erros de gravação, né? Clipes musicais. Entrevistas. E testes de elenco. Então olhem só quais são os extras. Aqui, como vocês podem ver, não tem o concerto lá ao vivo. E tem no outro disco, tá? E eu vou mostrar daqui a pouco. Vamos pôr aqui um trechinho de uma cena. Só para vocês conferirem a qualidade. E também a dublagem. Cabeça. Isso, mantendo a posição. Mantendo a posição. Isso, levante o braço. Olha só, esse é meu espaço de dança. E este é o seu. Eu não invado o seu espaço e você também não invade o meu. Então mantenha a sua posição. Vamos lá, de novo. Então olhem só, pessoal. Olhem só já a introdução, né? Desse disco aqui distribuído pela Flash Star. Então olhem só. O menu é totalmente diferente. Olhem só as opções. Filme, extras, idiomas e capítulos. Aqui em idiomas também, né? Temos aqui o idioma em português. Só que aqui é o 5.1. Lá no outro disco é o 2.0, né? Se vocês se lembram bem. Então vou colocar aqui o 5.1. Várias legendas, tá? Vou voltar aqui para o menu. Extras. Então olhem só aqui que está o que eu achei mais interessante, né? Então aqui a gente tem anos 60, os depoimentos, clipes musicais que também tem no outro. Por trás das câmaras, que pode ser aquele um lá que eu não cheguei a conferir. Mas esse aqui que é o interessante, ó. Tem um concerto ao vivo, né? Um show que fizeram com todas as músicas da trilha sonora do filme. Eu vou colocar aqui um trechinho desse show só para a gente acompanhar aí os detalhes, tá bom? Pessoal, aqui eu já coloquei quase no finalzinho do show, né? Só para a gente conferir os detalhes aí, tá bom? Pessoal, vou voltar aqui para o menu, só para a gente colocar um trechinho aqui do filme. Para vocês compararem também, né? A qualidade do filme e também a dublagem. Então vamos lá. Selecionar uma cena aqui. Ah, por Deus, Billy, ela vai contar ao amiguinho gerente e seremos todos despedidos. Vamos lá, por que não anuncia que o Rob me engravidou? Rob? Escuta. Não, baby, baby. Um dos caras conhece um médico, um especialista. Ele vai estar aqui um dia só na semana que vem. Podemos marcar uma hora, mas custa 250 dólares. Mas se é do Rob, não tem problema. Então é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para esta semana. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esqueça de comentar, de dar aquela curtidinha, compartilhar com seus amigos. E é vou ficando por aqui. Até semana que vem, galera. Fui. I feel the magic between you and I. Legenda Adriana Zanotto